Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber a professora Luciane Omena. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, professor. A Luciane Omena é formada em História pela Federal de Ouro Preto, depois seguiu no mestrado aqui na Unicamp, o doutorado na USP, e é professora da Federal de Goiás e faz agora um estágio pós-doutoral aqui na Universidade Estadual de Campinas. Ela é uma grande estudiosa do mundo romano, diversos temas relacionados à vida durante o Império Romano, em particular um tema que é pouco explorado e que será tratado na nossa conversa de hoje, que é a questão da memória e do luto no Império Romano. Então eu gostaria de começar, professora, com essa questão de quando falamos em Império Romano, nós associamos muitas vezes a grandes espetáculos, espetáculos de gladiadores, a guerras, a conquistas, mas nem sempre nos atentamos a esse aspecto tão importante da vida que é a morte e a comemoração da morte, como é que ela era feita, como é que se fazia o ritual fúnebre e depois também como se preservava a memória destes mortos. Então eu gostaria de começar perguntando justamente isso, professora. Como é que nós podemos ter acesso à morte e ao luto no mundo romano? Bom, inicialmente, esse tema que está sendo abordado nesse estágio de pós-doutoramento, ele, a princípio, a grande importância dele é em relação aos poucos estudos que nós temos aqui no Brasil, em relação aos estudos mortuários, em relação à antiguidade clássica, em outros, em Brasil contemporâneo, Brasil república, os aspectos mortuários nas discussões de Primeira e Segunda Guerra Mundial, isso nós temos muitos estudiosos. E também em assuntos sobre o medievo. Em relação à antiguidade clássica, todas as referências bibliográficas que nós temos praticamente, elas vêm de fora. Daí, isso é uma primeira importância de se estudar e divulgar também a importância desses estudos mortuários para a compreensão dos aspectos sociais, políticos, econômicos da sociedade romana. E, para além desses aspectos, nós também temos uma questão importante, é que, de modo geral, as pessoas veem a morte como um grande tabu. Nós temos grandes filólogos, sociólogos que discutem, que trazem essas questões e que, grande parte, a morte acaba se tornando uma marca da finitude, ou seja, a partir desses temas, desse debate, o indivíduo percebe acerca da finitude da vida. E, portanto, normalmente eu escuto comentários de que, olha, que pesquisa mórbida, como que é possível pensar a sociedade a partir deste tema, que é um tema muito sensível e um tema que promove em alguns indivíduos uma questão associada à dor. Agora, é justamente interessante observar que, apesar dessa rejeição contemporânea ao tema, pela dor que causa da perda de um ente querido, ou mesmo da perspectiva em que a pessoa vai morrer, que é o que a professora está mencionando, mas, por outro lado, na sociedade do passado, um dos elementos mais permanentes, aquilo que sobra muito, são as lápides funerárias, porque, tanto no mundo romano quanto em outras civilizações, é um monumento que perpetua a memória da pessoa. Então, no caso especificamente do mundo romano, eu pergunto à professora justamente isso, qual o papel destas lápides funerárias e também como relacionar essas lápides funerárias com aquilo que nos dizem os autores antigos sobre a morte? Professora, uma ótima questão. Então, quando nós trabalhamos com morte no Império Romano, aqui no Brasil eu acho que isso é imprescindível, por quê? Porque não é possível pesquisar esse tema sem proporcionar um diálogo entre os vestígios materiais e a documentação escrita. Então, isso é o primeiro elemento essencial. E para a sociedade romana, eu trabalho, sobretudo, a primeira dinastia, a Júlio Claudiana, em que nós temos não só as lápides, mas como os monumentos em formato de, por exemplo, o Mausoléu de Augusto, o túmulo da Cecília Metella, que é um túmulo que foi construído mais ou menos no primeiro século antes de Cristo, em outros monumentos, tais como, percebe-se na Isola Sacra, percebe-se na Via Ápia, que é onde esses monumentos eram construídos. Que era o cemitério, digamos assim, nessas vias que saíram da cidade. Que era chamado de necrópolis, ou seja, a cidade dos mortos, porque nesse período romano nós não tínhamos essa nomenclatura de cemitério. Essa nomenclatura do cemitério é algo contemporâneo. Então, nesses espaços, você tem, dentro dessa paisagem funerária, você vai encontrar elementos de uma produção de memória social, do morto, dos seus familiares, mas é importante também destacar que não há uma produção de memória que ela se vincula somente aos aspectos políticos. Podemos pensar por que que Augusto se preocupou de construir o Mausoléu. Então, naquele momento, você tem uma percepção política em que ele está querendo colocar em cena a família imperial. E é onde você percebe isso, além dessa documentação material. Então, se você pegar, por exemplo, os textos de Horácio, de Ovidio, de Tito Livio, são autores que viveram, que eram contemporâneos de Augusto e que, em certa medida, todos eles promoviam essa ideia da importância dessa família imperial. Então, em relação ao Mausoléu de Augusto, nós temos não somente uma projeção do luto, da dor, mas é uma projeção ligada diretamente à construção política, sobretudo nessa passagem da República para o Principado. Mais ou menos, essa passagem de Cristo para a Era Cristã. Só que existem outros vestígios, tais como as lápides que você muito bem as mencionou, em que você tem a projeção da memória daqueles familiares, em que você vai encontrar nomes, nomes de filhos, das esposas, dos libertos. Mas nós também encontramos referências a essa questão da dor, ou seja, a morte, ela produz dor para esses indivíduos. Então, você encontra em algumas dessas lápides, por exemplo, no norte da Itália, hoje o norte da Itália, na cidade de Milão, existe um museu de arqueologia muito importante lá. E eles fizeram a catalogação de várias lápides funerárias, e nessas lápides, em algumas delas, nós encontramos essa ideia do sofrimento, que pode ser, mais uma vez, relacionada à documentação escrita. Então, se nós pegarmos os tratados filosóficos, por exemplo, os tratados filosóficos do filósofo Sênica, em que ele vai falar que a morte é indiferente, ela não é nem boa e nem má, mas aquele indivíduo, ele deve se controlar em relação à exercebação do sofrimento. Então, quando você coloca em diálogo essa lápide, que é um documento específico em que você tem a materialidade, você também tem a escrita e coloca em análise com a documentação escrita, você começa a perceber que, para esses romanos, a preocupação com a memória, com a divulgação do morto, ela ia além dessa produção de memória, ela estava associada também a esse sentimento de dor, essa ideia de que esse ciclo da vida, nascimento, experiência e morte, elas geravam por si só um sofrimento para aquele indivíduo que havia acabado de perder sua família. Uma observação interessante é que nessas lápides funerárias anteriores à divulgação do cristianismo, muitas vezes nós temos a referência ao fato de que a vida é breve, de que você que está passando aí, está escrito lá, você que está passando, saiba que estará nessa situação em seguida, dando clara mensagem de finitude da vida. Então, o que eu perguntaria, professora, é como, numa sociedade que não tem uma expectativa, pelo menos muitos não têm expectativa, de uma vida pós-morte, seja ela por meio de transmigração de alma, seja por céu, inferno, quer dizer, tem uma ideia de finitude, que é o que a professora mencionou aí do Sêneca, quer dizer, uma ideia de término. Então, qual o papel da memória, no sentido de permanecer, fazer com que as pessoas que estão vivas tirem alguma lição e se comportem de alguma maneira? No primeiro momento, a inscrição, ela era, obviamente, para ser lida por transeuntes que passassem, por aquela região. Lembrando que, normalmente, essas necrófolis, elas ficavam em locais como as estradas romanas, de passagem, em que o contingente de pessoas ali que deambulavam por aquele espaço era muito grande. Desde pessoas que iam diretamente ao túmulo, desde prostitutas, bandidos que ficavam ali nesses espaços, a viajantes. Então, a ideia da epigrafia é a ideia de uma produção de memória, que é importante porque, como eles não acreditavam em vida após a morte, aquele morto só permaneceria entre os vivos à medida em que ele fosse lembrado. Então, isso é um elemento muito importante. E, a partir disso, nós temos o que? O espaço religioso, o espaço sagrado desse túmulo, sobretudo no local exatamente onde os restos mortais eram depositados. Então, onde esses restos mortais eram depositados, era o espaço sagrado. Então, isso era uma maneira de você permanecer aquele morto, e não só o morto, mas os seus ancestrais. Ou seja, aquela ideia de que o morto passa a ter um significado social, cultural, político. E onde você vê esse significado? A partir da presença desse indivíduo que morreu e de seus ancestrais. Então, você tem nesses elementos o que nós vamos encontrar. Então, a produção dessa memória, que pode também, que vai ser intensificada nas festas aos mortos. Nós temos, sobretudo, duas em Roma que foram muito importantes, que é a parentália, que era a festa aos mortos, aos indivíduos que estavam enterrados. E nós temos a Lemúria, que era uma festividade para aqueles indivíduos que não foram enterrados, que não seguiram um processo ritualístico. Então, aqueles indivíduos, os romanos achavam que eles se tornavam seres atormentados. Como é o caso dos soldados mortos no campo de batalha, que não podem ser enterrados. Olha, professora, eu tenho certeza que o nosso público ficou muito mais bem informado e mais ainda se aproximou muito dessa experiência do mundo romano com essa questão tão tocante, que é a questão da morte e da memória e de como as pessoas, na época, se preocupavam em que fossem lembradas pelas gerações futuras. Então, isso nos aproxima muito dessa civilização. Então, eu queria agradecer muito, professora Luciane, a sua participação aqui no programa hoje. Muito obrigada, professor. Foi um prazer. Eu lembro a todos que este e outros programas Diálogos Sem Fronteira, eles estão disponíveis no site da RTV, também estão no canal YouTube da RTV e podem ser baixados, então, a qualquer momento. E, com isso, eu convido a todos ao próximo programa Diálogos Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho